Hoje viemos conhecer o Telefrango Velo, situado na Praceta Pedro da Rocha, em São Vítor. Este espaço promete uma gastronomia de qualidade com um verdadeiro sabor caseiro. Vamos conhecer? Isso aqui, originalmente, era uma casa de frangos que fazia antes de comprámos. Assim que nós chegámos, teve uma mudança de gerência e tudo mais, nós começamos a introduzir novos produtos e começamos a focar em novas outras especialidades. Começamos a introduzir pizzas, que nós fazemos à maneira da África do Sul, que incorporamos os sabores portugueses para ficar mais ao gosto do pessoal de cá. Temos outros produtos também que saem muito, que são nossas empadas, que fazemos, que também é um produto da África, que adaptamos para cá à maneira portuguesa. E também temos outros produtos também, que são os hambúrgueres que nós fazemos, que fazemos à moda americana, que são os hambúrgueres esmagados, que é o Smash Burger. O que nos distingue são a fusão de sabores que nós trouxemos, porque tem os sabores portugueses que estão acostumados, mas trouxemos muitas coisas do exterior, que, como eu falei, são os produtos da África. Que nós incorporamos os bons elementos daquilo e introduzimos na cozinha portuguesa. Nossas expectativas é continuar expandido nesses produtos que nós fazemos, nas pizzas, nas empadas, para podermos atingir cada vez mais público. Começamos aqui em Braga, mas nós queremos expandir para todo Portugal com esses sabores que nós estamos introduzindo. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma